I can't be so, it's what I went for Que? Chuva de Goblins, galera Mano Nossa, é, galera Como eu falei no primeiro vídeo Que eu gravei, se vocês não viram o vídeo Vai lá ver, ficou muito legal Combo de Horda de Servos com o Príncipe E mano, eu falei que minha conta Foi hackeada do Clash Royale, velho Minha conta foi hackeada, mano Então, velho, a gente vai começar aqui Uma série no canal do Coisinho Guel E vamos lá, galera, vamos lá Vamos entrar aqui, Batalha 2x2 Chuva de Goblin, galera, chuva de Goblin Vai dar bala Eu não sei isso não, mas Eu já comecei Ah, não comecei com Goblin não Você tem um Goblin Você precisa segurar Nossa, Lava Hound Lava Hound, Lava Hound Mas é só tenta citar isso Calma Então não acabou a batida Nossa, mano E aqui entra o Drul Egg Nossa, velho Nossa, não vai levantar Nossa, não vai levantar Segura, só segura, só segura Nossa, velho Segura igual que você está com um espelho Calma Já joguei já Já joguei Calma, calma, calma Vou segurar O espelho já está vindo Então, o assalto Já está vindo Mandei, filho Mandei outro barrigo de Goblin ali E não dá para a gente fazer A chuva de Goblin Mas já levou uma torre, filho Já levou Não, não, não Segura, segura Não Nossa, velho Eu não admito isso Calma, calma, calma Parece que deu mal ali Porque, né Eu estou carregando o príncipe aqui, velho Não vai dar tempo de encarregar o príncipe Ou vai, 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 vai Vai dar tempo sim Vai dar tempo sim Segura aí, segura aí Que eu vou atacando Nossa, olha o dono que ele já está levando a torre dele Já vamos levar a torre dele, tá ligado? Não, não, não Ele vai dar um dono Nessa rodada Barril de Goblins ali E olha o dano que ele já deu na torre dele Olha o dano que ele já deu na torre dele Olha o dano que ele já deu na torre dele Olha a chuva de Goblin que ele fez Nossa, vai Nossa, galera Sensacional 52 de vida Sobrou a torre dele, mano 52 de vida A minha torre sobrou E a gente conseguiu ganhar Muito bom Eu vou até compartilhar com o clã, velho Vou até compartilhar, velho Compartilhar aqui Confira esse replay, filho Só confere esse replay E eu não posso doar Eu não posso doar isso daqui Porque É Eu estou aqui com Eu preciso upar no meu nível 8 Vai Pode mandar, pode mandar Aceitei também Fih, bala, velho Bala, mano O combo vai estar aí Já está aí, galera Se vocês quiserem copiar É só tirar um print aí e copia Eu estou com um Goblin Mas não dá para ele fazer o combo Você tem ordem de servo? Tem Faz outro combo do vídeo Vai, manda, 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 manda Eeeh, filho Opa, que eu vou dar tudo Tá bom, tá bom Olha o dano que ele já deu Já deu merda Eu estou com um quadro de nome Não, ele não Nossa, ele clamou Ah, mas ele Fúria não Você está com o Goblin? Tô Você está com o Espelho? Tô Olha o dano que ele já deu na torre dele Já vamos levar na torre dele Então Manda desse lado Vai, vai, vai Manda, manda Manda, manda Manda Vai, vai Tá carregando mais um lixo Meu aqui Nossa, levou uma torre dele Pronto Fure, fure, fure Já levou uma torre do meio Já levou uma torre do meio Não tem como Ah, não, mano Quase Beleza Eu tenho um príncipe Tem como segurar ali O Mago dele Tá Jogo de jogo Calma 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 Aí Manda Manda Sim Eita Nossa É, eu tenho um elixir 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 Eu segurei Eu segurei Ele deu um pouquinho de dano Mas ele não conseguiu segurar Vai, já vai segurando aí O barril de Goblins E manda, manda Só manda Eu tenho um elixir Caramba Manda, manda, manda Vai, vai, vai Deixa isso Pula Já vamos levar Não levando Vamos levar Ai não Que deada Também mandei Também mandei Fúria, fúria, fúria Já coloquei fúria em tudo E já vamos levar Fúria Não levando Vamos quase lá Não, só pra nós Não perder a rodada É, só pra não perder a rodada Só pra garantir a vitória Ele já tá Nossa, já tá ganhando Nossa, é deck de Barro Não é muito bom Segura, só segura Só defende Só defende Nossa, mano Pode mandar Manda, manda, manda Ele vai levar Nossa, galera Ele conseguiu segurar muito bem Ele começou a mandar um monte de coisa Pra poder defender Mas, velho Ó, ganhou mais dois, né, mano Conseguindo aqui mais um pouquinho Para o clã, né É, galera Consegui ser do clã É, ele é do meu clã agora Só, então, vambora Vamos de novo Mano, esse cara é muito bom O cara que jogou com a gente Beleza Eu não tô com os goblin Eu tô com os goblin Tô sem espelho Beleza Eu tô com o espelho aqui Joga, joga isso dele Peraí Joga mal Joga mal Mandei lá Mandei lá Dei cerros Fih, olha só Cheguei Nossa, mas ele não consegue levar dois Já levou uma torre do cara, mano Já levou uma torre do cara E o que é muito top Calma, segurem um pouquinho Que eu também Vai dando os goblin aqui Pode mandar Pode mandar Não, aqui Lá torre do lado Nossa Já levou uma torre do lado dele Então, isso aí é muito bom Beleza Vamos lá Nossa, mano Tem flecha, tem flecha, tem flecha Já levou uma torre do lado dele E beleza É só segurar É só segurar É só segurar Então, o príncipe Eu vou mandar para o outro lado Espera, chega lá Manda para mim Mandei, mandei Mandei Order de servos É um pouco que a gente fez Porque a gente fez aí no episódio Mas não vou fazer uma área E vamos lá A lei é fazer rápido Ó Eu estou aqui com o barril de goblin Não tem, não tem ondei Não tem Então, só segura Só segura Fih Os dois barcos na arena Ele também está fazendo Ele também está fazendo Juga de goblin Nossa, mas ele mudou Eu estou custando tudo Eu também Deixa carregar o elixir também Calma, espera Agora vai 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 E pode mandar Pode mandar Mandei, mandou tudo Mandei, mandou tudo Mandei, mandou tudo Bora levar a torre Para levar a torre Nossa O cara mandou Nossa Olha o dono que ele já deu Olha o dono que ele já deu na torre dele Isso é muito bom Então, vou proteger aqui com a corda de cerros Quando a bruxa Ele está com a corda de cerros Ele está com a corda de cerros Ele está com a corda de cerros Nossa, mano Beleza, vamos levar a torre Bora levar a torre Bora levar a torre Bora levar a torre Boa nossa Tinha um maço ali Eu ia estar com a corda de cerros Beleza Vamos mandar Vamos mandar Vamos mandar Mandei Mandei Já levou Já levou Leva, leva, leva Aí Boa, galera É, galera O vídeo foi esse Se vocês gostaram Deixem o seu like Não se esqueçam Favorito Comente E agora Bora esperar E um beijo Obrigado Ti amo, galera Tchau, galera